Diana Carolina, de 26 anos, teve a vida mudada completamente na madrugada de 26 de novembro. Ela foi vítima de uma tentativa de homicídio praticada pelo seu ex-marido, Juliano Simão, com quem teve um relacionamento de 9 anos e dois filhos. O homem não se conformava com o fim do casamento e resolveu dar fim à vida de Diana. Tudo aconteceu aqui neste local, no centro de Rolim de Moura. Diana, que já estava em um outro relacionamento, trafegava em uma motocicleta com o namorado quando foram abordados por Juliano, que estava decidido a matar a ex-companheira. De posse de uma faca, ele golpeou a vítima por pelo menos nove vezes. Ela só não foi morta graças ao atual namorado, que conseguiu imobilizar o suspeito até a chegada da polícia. As facadas atingiram o braço, o tórax e uma delas deixou Diana paraplégica. Ela também perdeu o movimento da mão direita. Já em casa, ela se recupera do trauma e dos ferimentos que deixaram graves sequelas. Porque eu tinha uma vida normal, que nem muitos que vão assistir. Será que a gente já vive da gente, conhece, que rolê, ao mesmo tempo que a grande é pequena, muitos me conhecem. Eu saía, tinha minha vida social, tudo, correndo as minhas coisas, tenho dois filhos. Hoje em dia, meus filhos, eu tenho um de cinco anos, ele não entende as coisas, mas minha menina de oito entende. Cheguei de Cacoal, ela veio me ver aqui e ela não sabe o que ela pensa. Se ela vai ter raiva do pai dela, o que passa na cabeça dela. Ela faz um monte de perguntas e eu não sei o que responder. Que nem eu, perdi o movimento dessa mão. Aí eu vou ter que voltar agora de novo para Cacoal, para a cirurgia do meu braço. Ele perfurou o nervo. E vou ver o que eu faço. Mas sentimento, sentimento, a gente tem só de indignação, ódio, raiva. Porque a minha vida mudou. A tragédia na vida da jovem lembra a encarada em 1983 pela cearense Maria da Penha, que ficou paraplégica após levar um tiro do marido. Ela dá nome à Lei de Combate à Violência contra a Mulher no Brasil desde 2006. Em conversa com nossa equipe de reportagem, Daiana contou que o ex-marido é violento e que acredita que ele tenha premeditado o crime. Ele falou em Curitiba que ele estava lá na época. Ele falou lá para todo mundo que ia vir para o Rolim para me matar. Entendeu? Ele falou que ia vir de Curitiba para me matar. E a gente não acredita, porque eu não esperava isso dele. Nem a família dele. Pelo que a família dele fala, nem eles esperavam que isso ia acontecer com ele. Juliano foi preso em flagrante e responderá por tentativa de homicídio. Eu achava que essas coisas aconteciam lá para fora, no jornal de fora. Você vê São Paulo. Eu não achei que isso acontecia aqui. E logo comigo. Porque acho que hoje tem muito homem, muita mulher. Ninguém precisa matar ninguém por causa que um não quer o outro. E aconteceu, né? E aí E aí E aí E aí E aí